Algumas camas possuem um revestimento especial por baixo para evitar que haja perda da caloria, porque em decorrência do movimento, o ar que circula aqui por baixo pode fazer com que a temperatura da cama varie, e isso naturalmente é indesejado. Então, coloca-se uma espuma protetora, espuma térmica, que vai impedir que essa caloria se dissipe por conta da movimentação da cama. Então, toda essa região aqui de baixo é revestida com uma espuma que, do outro lado da espuma, tem uma espécie de alumínio, um papel laminado, alumínio, que ajuda a reter a temperatura. É uma espuma térmica, inclusive você pode ver o link aí na descrição do vídeo. Isso aqui ajuda muito a manter mais constante a temperatura da cama por conta da movimentação dela. Outra coisa importante que eu gostaria de mostrar é o desgaste natural dos rolamentos, à medida que a gente vai imprimindo. Observe, esses rolamentos aqui são rolamentos especiais de policarbonato. Se você observar esse pó branco que você está vendo, é o desgaste do rolamento. À medida que ele vai girando aqui em cima, dentro desse trilho, ele vai naturalmente desgastando. Claro, neste modelo de impressora que usa este tipo de rolamento, Existem outros rolamentos, rolamentos horizontais, enfim, mas esse aqui em específico é um rolamento tradicional com um revestimento de policarbonato. Existem outros tipos de revestimento mais sensíveis, mais frágeis, mas esse de policarbonato é um pouco mais resistente que o tradicional. Mas mesmo assim, observa-se o desgaste. Esse desgaste, ele será tanto maior quanto for a pressão colocada para que esses rolamentos expremam o trilho sobre o qual eles circulam, ou sobre o qual eles transitam. Naturalmente, se a cama for muito pesada, ou aumentar muito o peso, esse desgaste, ele tende a ser maior. Então, quanto mais leve a cama, melhor é. Menor é o desgaste. É bom que as peças não tenham folgas, porque quanto maior a folga, pior serão os problemas de imprecisão.